Que beleza! Uma virada cultural cheia de alegria nos 200 anos de Alagoas. Uma festa que vai ficar na memória. Mas os 200 anos servem para lembrar também que essa nossa terra que sabe comemorar também sempre soube lutar pela liberdade, pelos direitos do povo. É bom poder celebrar esses exemplos e olha que ainda tem mais coisa boa para guardar. Porque ninguém vai esquecer que foi aos 200 anos que o nosso Estado virou também uma página da história. Para o futuro, com obras tão esperadas, um cuidado nunca visto, resultados que impressionam o Brasil. Abrindo caminho para mais educação, saúde, segurança, transparência, desenvolvimento para os próximos 200 anos. Com mais lutas, vestas e conquistas da nossa gente. Governo do Estado. Alagoas na frente.